Começa na segunda-feira o prazo para inscrições em cursos técnicos de graça. A data limite vai até o dia 25 de julho. O cadastro deve ser feito pelo SISUTEC, o sistema de seleção unificada para cursos técnicos, que nesta edição vai oferecer mais de 289 mil vagas. Hoje, os pratos aprendidos na aula de técnico em cozinha foram galinha com pequi e uma torta de milho paraguaia. Eustáquio é um dos alunos. Concluir o curso e dar seguimento ao meu trabalho, que eu gosto muito, e as técnicas, que é muito importante, e seguir em frente. Fabiana também é aluna do curso técnico em cozinha e já faz planos para o futuro. Eu pretendo fazer a graduação daqui a um ano, dois anos no máximo e abrir um restaurante mais para frente, dentro de uns três, quatro anos. Esses alunos já estão quase concluindo o curso de técnico em cozinha numa instituição de ensino em Brasília, pelo SISUTEC, o sistema de seleção unificada para cursos técnicos. E para quem se interessar, mais oportunidades vão se abrir. Na segunda edição do SISUTEC deste ano, vão ser oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos em todo o país. O número é 20% maior do que o oferecido no mesmo período do ano passado. Nós estamos falando de um crescimento importante. 20% do crescimento do número de vagas em relação ao meio do ano passado já demonstra um esforço que está sendo feito no país no sentido de ofertar mais vagas de educação profissional. Se nós considerarmos os números totais do Pronatec, nós temos mais de 2 milhões de matrículas em cursos técnicos, o que demonstra exatamente um avanço em relação a essa questão da educação profissional e tecnológica, especialmente de cursos técnicos de nível médio. A maior parte das vagas do SISUTEC, 85%, são para quem fez o ensino médio na rede pública de educação ou foi bolsista na rede privada. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não ter zerado a prova de redação. O país necessita não só da formação de profissionais de ensino superior, mas também de profissionais no nível técnico, que é tão importante quanto o nível superior para todos os setores do país. Seja o setor de serviço, seja o setor da indústria, seja o setor da agricultura, eles necessitam dessa formação técnica. Precisamos valorizar cada vez mais os cursos técnicos do país que são relevantes para que a gente possa avançar exatamente naqueles setores que necessitam de mão de obra qualificada. Só lembrando que os cursos técnicos são de graça e as inscrições devem ser feitas entre os dias 21 e 25 deste mês pela internet no endereço do SISUTEC.